Quando estou no sertão, estou sentindo sempre a presença de Deus Sinto no meu coração a mesma paz imensa que sentiu Mateus A cachoeira murmurando, no soprar do vento e o sabiá cantando Nos pingos da chuva, nos raios do sol, estou sentindo sempre a presença de Deus No orvalho da noite passada, consigo sentir a presença de Deus E nas cores lindas da alvorada, eu consigo ver a presença de Deus Todo esse burburinho da cidade grande, pouco me seduz É no sertão que me sinto mais perto, dos braços abertos do Senhor Jesus Só eu, a natureza e Deus, nós três juntinhos nos pomos a conversar Com a natureza e Deus, eu tenho bem mais chance de glorificar ao Senhor E orar, e orar Só eu, a natureza e Deus, nós três juntinhos nos pomos a conversar Com a natureza e Deus, eu tenho bem mais chance de glorificar ao Senhor E orar, e orar A música cantada ao fundo desse vídeo chama-se Eu, a natureza e Deus É de minha autoria, as vozes também Piano é o Charles, Charles Souza Meu filho, quero deixar claro que eu não tenho nenhuma religião Porém, respeito todas Obrigado